Independência ou morte? Será mesmo que o brasileiro é tão pacífico quanto dizem? To pee or not to pee? Is that the question? Dá um play na aula e vem descobrir. O play na aula de hoje é sobre história. Eu sou Alexandre Kanda, mais conhecido como Kanda, e tenho o prazer de falar um pouco e refletir sobre a história do Brasil com o professor Marcelo Leite. E aí, pessoal? E aí, Kanda? E aí, beleza, professor? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. E aí, diz pra gente, da onde veio essa ideia de ser professor de história? Essa é uma história interessante, assim, né? Já que a gente tá falando de história. Eu estudei a vida toda na escola pública e não foi na escola que eu desenvolvi interesse por história. Eu não gostava muito, não era a disciplina que eu mais gostava. Eu sempre curti mais geografia, sociologia e língua portuguesa. Eram as matérias que eu curtia na escola. Já era de humanas. Já era de humanas, já tava definido ali. Mas eu acho que como todo adolescente, assim, queria ter seu dinheiro, essas coisas todas, e eu fui fazer técnico de turismo. Eu sou de Itu, né? E aí foi lá que eu comecei a trabalhar em fazendas pedagógicas. Então, lá tem fazendas de café, né? Essa questão de turismo pedagógico. E eu me interessava muito por contar a história do café. Porque, na minha cabeça, eu acho que fazia mais sentido essa questão da vida cotidiana dos trabalhadores, essa questão da dinâmica econômica e tudo mais, que era uma parada que na escola não tinha esse incentivo de pensar sobre isso. Por N fatores, né? E aí, lá que eu comecei a pensar. Então, na terceira série, tinha que escolher pro vestibular. E eu escolhi história. Não tinha intenção. Não gostava de trabalhar com turismo, tipo, ficar contando as crianças, ver se elas comeram. Não era a coisa que eu mais gostava. Mas era falar sobre história. E aí que eu resolvi prestar pra história na terceira série. Na época, tinha um valor menor pra alunos de escola pública. Então, eu lembro que eu paguei 27 reais. É um valor que tá dentro da minha memória, da minha história, assim. E eu fiz história, prestei pra Unesp e Assis. Não tinha uma concorrência tão grande. Eu nunca tinha feito vestibular. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Nunca eu tinha feito uma redação de vestibular. Nunca houve um podcast do qual a gente vai estruturar aqui na nossa conversa. E eu acabei passando, assim. Eu acho que por não ter a pressão, inclusive, do vestibular, eu acabei fazendo mais tranquilo. E aí fiz os quatro anos. E só no terceiro ano, quando começou as disciplinas de educação mesmo, que eu falei, ah, quero ser professor. E aí, tô sendo ainda hoje. Que bom, foi. Foi interessantíssima essa. E já que a gente entrou nessa ideia do vestibular, quais são os assuntos que geralmente estão aí nos vestibulares, quando envolve ali na provinha de história? Eu tenho trabalhado bastante com essa questão de preparação pro vestibular, de que os alunos entendam, e eu acho que pra quem tá ouvindo é muito importante isso ficar muito claro, que o vestibular, ele não tem uma questão apenas de você decorar conteúdo. Então, acho que a parte de história, ela não é... Não, não é. Porque às vezes os alunos, eles ficam pilhados nisso, assim. De que você ser bom na parte de história vai ser você saber quando aconteceu uma revolta, em que ano... Algumas datas são importantes, claro. Que são as datas de transição entre regimes políticos e coisa do gênero. Mas, no geral, é entender os contextos. E aí existem quatro grandes eixos, assim, que é possível de ver nos vestibulares, tanto pra quem vai prestar as universidades privadas, quanto públicas, que seriam as estruturas políticas dos regimes. Acho que esse é um grande tema, assim, das características, funcionamento. Os movimentos que partem da sociedade, que é os de resistência, ou às vezes movimentos sociais mesmo. Características econômicas. Então, você entender, assim, principalmente Brasil Colônia, Brasil Império, quais são as características econômicas. E as dinâmicas entre política e economia. Então, esses eixos, eles estão sempre muito presentes. Eu sempre falo pros meus alunos que esses quatro eixos, eles estruturam. Porque eles estruturam, nas universidades públicas, as pesquisas. A historiografia, a ciência. Então, pra você prestar um vestibular, você tem que estar ligado um pouco no que as universidades produzem também. Se você pega o vestibular da Unicamp, quando ela instituiu o sistema de cotas, na segunda fase tinha uma questão sobre cotas. na parte de história. Então, a universidade que você vai prestar, você tem que entender também quais são os temas que ela tem mais pensado. Refletindo mais sobre os campos de atuação. Então, acho que é importante isso, assim. Esses quatro grandes eixos, eles têm estruturado muitas questões. Porque estrutura a pesquisa em história. Então, faz muito sentido que se entenda, então, todo esse contexto. Todos os vestibulares sempre vão pra esse caminho. Inclusive o Enem, né? Que é muito mais focado, talvez, em contextualização. Eu acho que o Enem, ele tem muitas características. Porque o Enem, ele é uma política pública. Então, ele tem a ver com o Estado. Se você analisa as provas do Enem, a gente vai percebendo que ela tem mudanças ao longo do tempo. Então, quando a gente teve, eu acho que foi em 2015, que teve uma questão que falava sobre a persistência da violência contra a mulher. Ali, o Enem demarcou, naquele momento, um posicionamento social. E se a gente vai analisando sobre a intolerância religiosa, como ele foi enfrentando temas que são importantes para a sociedade. Mais recentemente, ele tem se afastado disso. Então, as questões de história, por exemplo, elas sofrem com muitas alterações. Mas o que ela não altera é a sua estrutura de formatação. Então, eu acho que os vestibulares paulistas, pegar a nossa realidade aqui, a USP e o Nesp Unicamp, eles são vestibulares que não abrem mão desses temas sociais, desses temas que a gente pode chamar de temas sensíveis, muitas vezes. Temas clássicos na história do Brasil, como escravidão, como a colonização, o processo da colonização e os regimes ditatoriais. Então, esses três, eles não alteraram. Eles continuam ainda com esse perfil. O Enem já veio com outras características. Então, eu acho que o Enem, é muito importante entender a estrutura dele. Porque o tema, essa parada que às vezes tem assim, ah, eu vou adivinhar o tema. Não dá para a gente saber. Como a gente se prepara para o... Sei lá, para o que a gente não vai controlar. O que a gente controla é o sistema de formatação da questão. E isso é importante que o aluno saiba ler. Você chega lá, daí você ficou se preparando para uma coisa, focando, ah, vai ser isso esse ano, vai ser isso. Chega lá, não é, você não só faz mais a prova. Que foi o que aconteceu no Enem de 2019. Quando o Enem de 2018, ele teve uma característica ainda bem dentro dessa que eu estava dizendo. A partir de 2015, 2014. E em 2019, ele já veio com uma outra roupagem. Ele tirou alguns temas, colocou muito mais história geral do que história do Brasil. Então, se você pega a USP, o Nesp Unicamp, a história do Brasil é muito importante. Tem um espaço muito grande. Então, o Enem, hoje, ele já não tem mais tanto esse apelo para a história do Brasil como ele já teve antes. Então, eu acho que isso é importante. Porque não dá para saber. É igual ficar tentando adivinhar tema de redação. Não vai saber, né? Mas você tem que estar preparado para lidar com a... Ser resiliente ali naquele momento de... Putz, mas estudei tanto tal coisa e não caiu. Não, camarada, não dá para pensar desse jeito. Porque, às vezes, não vai ser o que você realmente mais estudou. Mas se você está ligado no formato daquela prova, com certeza vai ser mais tranquilo para você realizar o exame. E a dica que nunca falha é contextualizar passado, presente, né? Sim. Por isso, hoje, em um programa de história mais do que especial, o nosso quadro Play na História. Resistência. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Você sabe o que ela significa? Resistir é desenvolver estratégias para que sujeitos e comunidades respondam a alguma ação do sistema político e econômico. Quem resiste costuma ser quem não é beneficiário da estrutura de poder vigente. Durante a história do Brasil, foram diversos os momentos em que foi preciso empregar estratégias de resistência aos regimes políticos e econômicos. Seja nos períodos colonial, imperial e até mesmo no republicano. Vamos recordar alguns desses momentos, professor? Eu acho que, pensando nos vestibulares paulistas, esse tema da resistência é um tema que aparece bastante. Primeiro que eu acho que quando a gente pensa em resistência, essa palavra ficou muito atrelada à luta contra a ditadura. Ou às lutas contra as ditaduras, ou contra o fascismo na Europa. Então, a palavra resistência parece que é uma coisa muito contemporânea. Mas quando você olha para a história do Brasil, você consegue perceber que essa característica, que eu acho que é bem discutida hoje dentro da historiografia, de que não somos um povo que aceitou tudo. Porque isso tem essa coisa, né? Ah, independência, o povo não participou. Teve luta pra caramba, teve guerra, né? A gente está comemorando 200 anos de independência. E hoje, os estudiosos de independência já trabalham com esse tema, das guerras de independência no Brasil. Que aconteceram, basicamente, no Nordeste e no Norte. E, então, essa característica do povo brasileiro pacífico, ela é absolutamente questionável, contestada. Porque, se você olha para a história, a gente sempre vai perceber grupos se organizando para adquirir direitos. Por exemplo, o movimento operário. Se você pega... Esse é um tema que ele aparece bastante dentro dos vestibulares. A história do trabalho, ela é permeada por resistências, greves, organizações, né? Porque a resistência pressupõe isso também, uma organização. E quando a gente começa a industrialização no Brasil, que é basicamente o século XX, início do século XX, as condições eram absolutamente precárias, né? Eles chamam muito de carestia de vida. Nos jornais da época, aparece carestia de vida, que hoje seria o que a gente chama de inflação. Bom, eles se organizavam em sindicatos, greves, uma participação inúmera de mulheres. Quando a gente fala de movimento operário, inclusive, a gente fala no masculino. Mas as pesquisas indicam que o operário errado era basicamente feminino. No Brasil, nas primeiras indústrias, na Europa também teve essa característica. Então, a resistência, ela é sempre também em forma de adquirir uma condição da qual esse grupo ou essas pessoas, elas estão desfavorecidas. Então, se você pega as revoltas do Brasil colonial, a gente tem várias revoltas. As três últimas, que a gente chama, são das revoltas iluministas. Porque aí a gente tem a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que são antes da independência. Por que elas são iluministas? Porque elas já têm ideias liberais. Porque elas já têm essa questão de separar. Então, a gente quer formar um país independente. Porque não se tinha essa ideia de, ah, a Confidência Mineira quis independência do Brasil. Não, não tinha noção de Brasil. O Brasil, ele é inventado depois da independência. E aí, tentado colocar esse projeto de submissão de todas as regiões de um governo central. O que dá muito problema. Isso vai estourar nas que a gente chama de revoltas agenciais, que é depois da independência. Porque o sentimento do Brasil sempre foi muito mais ser jornalista. Se a gente viaja para o, eu sempre falo isso nas aulas, se a gente viaja para o, sei lá, para Recife, você vê uma outra característica. Você vê o apego que eles têm à bandeira de Recife. Agora, se você pega alguém andando com uma camiseta com a bandeira do Estado de São Paulo, eu acho até... É estranho. Até estranho, você fala assim, como é? Eu vi esses dias, eu contei isso na aula. Falei assim, gente, eu quase falei para esse cara, isso está errado. Não é assim que a gente opera aqui, né? Porque se você pega Pernambuco, eles têm muito essa questão de camiseta com a bandeira e tal. E é uma bandeira dessa Revolução Republicana, Revolução Pernambucana de 1817. A Inconfidência Mineira, que é a bandeira, criou uma bandeira, que é a bandeira do Estado de Minas Gerais hoje. Então, essas revoltas, que a gente chama de organizações de resistência, embora a Conjuração Baiana e a Revolução, a Conjuração Baiana e a Mineira não aconteceram de fato, elas têm essa característica de organização, de pensar, projetar, para atingir um objetivo em comum. Então, elas são diferentes das outras, por exemplo, como a resistência indígena. A gente teve muitas lutas de resistência indígena. Continua tendo, né? Continua tendo. E isso é muito louco, porque não é porque a gente não sabe que não existiu, que é a questão de memória. Então, você... Ah, não é falado na escola, então não existiu. Não, não é isso. Então, o espaço de ensino sobre a história indígena, tanto na universidade, nas carreiras de ciências humanas, como na escola, é muito pequeno. Pega o livro didático, você vai ver o que aparece de história europeia e o que aparece de história indígena. Então, pensar essa característica de resistência sempre aparece como boxe em livro didático, por exemplo. Mas a gente teve muitas organizações indígenas. E esse processo, muitas vezes, de resistência é aceitar algumas condições para a sobrevivência. Então, a resistência não é necessariamente pegar em armas, que é uma parada que fica um pouco no imaginário, de você fazer uma luta armada. É sempre uma estratégia de existir de novo, né? O resistência é isso. Existir de outra maneira, de outra forma. Então, no Brasil Colônia, sempre aparecem essas características da ação indígena. Como é que eles vão criar estratégias para a sobrevivência dentro de um processo que é violento, que é o processo de colonização. Então, essas três últimas que eu citei, elas já têm muito embalado as ideias do iluminismo europeu. E essas revoltas indígenas, elas não estão organizadas dentro de um pensamento filosófico vindo de fora. Eles têm as intenções deles, a própria filosofia deles, que é a de defender a terra. Não é à toa que, até hoje, há uma discussão, porque a gente tem muitos povos indígenas, eles não compactuam, porque a gente pensa o indígena como uma coisa só. Mas eles são absolutamente diferentes entre si. Mas a única coisa que os une quanto grupo é o acesso à terra. E esse é o primeiro tema da fundação do Brasil quanto colônia, que é a expulsão das terras. Então, essa questão de terra, indígena e resistência é algo que é o Brasil colonial praticamente todo. Quando a gente tem os africanos que são trazidos para cá, para trabalhar, a gente começa outro processo, que aí é o processo da formação de quilombos, por exemplo, que é um processo de resistência, que é você sair dessa realidade de escravizado e você subverter a lógica de que é você construir uma comunidade autônoma, que também envolve o tema da terra. Então, essa questão de resistência, isso é muito cobrado nos vestibulares, por exemplo, como é que a população negra escravizada conseguia sua liberdade? Formação de quilombo, compra de alforria. A compra de alforria, ela era organizada, acho que foi ano passado que teve questões sobre a irmandade de negros, que é pessoas juntar dinheiro para conseguir, para permitir que negros possam comprar na justiça a liberdade, que é um tema absolutamente, como assim resistência negra que não seja matar senhores, que não seja fazer quilombo, e na justiça. Isso existiu dentro do Brasil colonial. Antes da gente ser independente, as compras de alforria, elas existiam. Porque a gente pensa que escravidão é a pessoa não ter salário. Não. Escravidão significa você ser propriedade de alguém e não ter direito a si. É uma morte civil. Você não tem essa parada de ser uma pessoa independente e uma pessoa com identidade. E daí eu acho que se coloca também a resistência para muitos grupos. Não é uma escolha. É um modo de existir mesmo. É de continuar existindo. os indígenas são mais de 500 anos em resistência e agora a gente vê notícias, o pouco que se chega na mídia, de que a luta está cada vez mais intensa, voltando a ficar muito pesada nesse sentido mesmo. E eu acho que tem aquela teoria, aquela... Tem uma grande clássica frase, né? O brasileiro é um ser cordial e que às vezes pode ser interpretada de uma forma desse começo do programa. A gente é pacífico, então, né? Como que é isso, por isso? Eu acho que a gente tem que pensar... Estamos falando de quem é pacífico. Porque as elites, se a gente parar para pensar, as elites, elas sempre criam estratégias para conseguir o que elas querem, que não seja por um viés de luta. Tanto é que se você pega, assim, por exemplo, as revoltas regenciais que aconteceram ali entre 1831 e 1840, a gente tem a farroupilha. A farroupilha, de todas as revoltas regenciais, que ela é organizada pelos grandes proprietários de terra que queriam a separação do sul, é muito interessante, porque ela dura 10 anos e ela não acaba com uma grande violência nos seus líderes. Porque se você pega todas as resistências do Brasil Colônia e no Brasil Regencial, todos os seus líderes... Estou falando de todo mundo, mas é uma forma de generalizar. Eram enforcados, esquartejados. Para o quê? Demonstrar poder. Não façam isso. Não resistam. Obedeçam. Essa da farroupilha, ela acaba em acordo. Por quê? Porque como é que você vai enforcar e você vai esquartejar ou vai demonstrar poder com quem organiza o sistema econômico? Então, quando a gente para para pensar sobre essa cordialidade, ela é uma questão dos anos 30 que tentava partir dessa premissa do povo, da democracia racial, dessa ideia de que nós não somos feitos para uma estrutura burocrática que a gente tem N características. e, assim, essa é uma discussão muito recorrente dentro do... da historiografia. Ela foi cunhada principalmente pela obra do Sérgio Buarque de Holanda. E o que a gente olha para a história da resistência, a gente percebe que não é bem assim. É como nos vendem, o que nos querem fazer acreditar para a gente não ir para a rua. Então, quem é que está indo para a rua? O homem indígena? A tese do homem cordial não falava sobre o indígena. O homem cordial não falava sobre a questão do homem da população negra. Quem é que resiste e precisa resistir em sua maioria? São esses povos, esses grupos que eles estão marginalizados dentro desse sistema. Então, eu acho que pensar a resistência é sair dessa questão só da luta armada. se você pega a revolta da vacina, se você pega o ano passado, a Unicamp cobrou uma questão sobre a imprensa LGBT na ditadura, que é uma maneira de você ainda resistir dentro de um sistema, porque a ditadura foi baseada em uma estrutura da moral dos bons costumes. E isso significa a exclusão de grupos que para eles não estariam, entre aspas, corretos. E quem eram esses? A população LGBT era uma delas. Então, essa questão de colocar para quem está ouvindo e vai fazer um vestibular de que pensar a resistência são N estratégias. Tem um filme muito legal que é o Dr. Gama. Ele foi lançado ano passado. Ele fala sobre Luiz Gama, que é o primeiro advogado, ele é considerado o primeiro advogado negro, que ele atuava nos tribunais em favor de negros que tentavam conseguir sua liberdade. Eu estudei isso na minha iniciação científica, que é essa arena jurídica, porque o escravizado chegava lá e falava eu quero comprar minha liberdade, tenho dinheiro. E o que o senhor fazia? Ele não queria liberar, então o que ele fazia? Ele colocava, supervalorizava esse escravizado, dizendo não, ele é muito bom, por isso que ele tem que a forria dele vai me custar tanto, então é esse valor que o escravizado não podia pagar. Aí o escravizado entrava na justiça e fazia o que? Ele próprio se auto, como eu posso dizer assim, ele dizia coisas negativas sobre si. Não, mas eu não, eu não ando direito, eu não trabalho tão bem. Isso não necessariamente significa a verdade, é uma estratégia para conseguir sua liberdade. E isso, pesquisadoras, pesquisadoras que estudam essa questão da liberdade no século XIX, século XIX, XVIII, isso é muito interessante, porque são estratégias para você conseguir sair desse sistema de violência, de opressão, de desumanização. Então, acho que esse processo de homem cordial é uma discussão muito complexa e eu acho que quando a gente olha a história da resistência a gente percebe que as populações que sempre estiveram marginalizadas ou sempre tiveram, não estiveram beneficiadas de algum jeito, elas sempre são os que estão se organizando. Bom, então nós vimos aqui que as questões de passado nos ajudam a contextualizar o presente, mas também a entender um pouco do futuro. Está na hora do quadro Play no Futuro. 2022 é um ano simbólico, pois se comemora os 200 anos de independência do Brasil. Momento que refletimos não apenas sobre o passado, mas também miramos para possíveis futuros. Vale lembrar que 2022, além de ano de eleição, está cheio de aniversários. São os 100 anos da Semana de Arte Moderna, 10 anos da política de cotas e também da instituição da Comissão Nacional da Verdade. E ainda há muito que se investigar e trazer ao debate. Mas afinal, qual é a importância de políticas de memória para tornar o nosso futuro mais claro? esse tema é um tema complexo. Eu acho que é legal pensar isso, porque a história, a gente atrela muito a história como o passado. A história, na verdade, ela é a organização do tempo. Como é que o homem se relaciona no espaço e no tempo. E uma coisa que nós homens, quanto sociedade, quanto humanidade, sempre fazemos é projetar o futuro. e essa relação entre projetar o futuro é muito complexa, porque antes, por exemplo, na Idade Média, a noção de tempo era... o futuro era... porque era baseado na Bíblia, o teocentrismo, o futuro era catastrófico, era o apocalipse. Então, o passado, ele é a questão de Jesus, são os ensinamentos e tudo mais. Então, pensar o futuro era algo absolutamente problemático e causava medo, aterrorizante. Hoje, o que a gente mais faz é pensar no futuro. A gente está conversando num podcast que envolve também a preparação para o futuro dessa molecada que está ouvindo. E todas as vezes que a gente pensa, quando a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, então a gente sempre está vislumbrando esse futuro. E vislumbrar esse futuro tem a ver também com a gente projetar o que... Porque a nossa projeção de futuro tem a ver com o nosso presente. Então, o que a gente entende que é importante. E esse presente, ele é sempre permeado por lidar com o passado. Então, o que é uma política de memória? É como você lembra do passado. E aí, é legal citar os 200 anos da independência do Brasil porque é a segunda vez que a gente vai fazer uma comemoração. A primeira foi em 1922 e agora em 2022 a gente está em um ano absolutamente emblemático dentro dos cenários políticos porque isso envolve também a gente está aí não sei se saindo de uma pandemia não sei em que momento a gente está a gente só vai descobrir isso daqui a um tempo. Então, a gente está com o efeito de uma pandemia um cenário político e também dentro das várias transformações da sociedade. Dos movimentos sociais que colocaram em pauta em xeque muitas coisas. E esses movimentos sociais em 1922, por exemplo, eles não estavam ainda tão organizados. Então, hoje a gente tem, por exemplo, assim, qual é a questão das mulheres e da independência? Essa independência foi para quem? Então, eu acho que quando a gente pensa isso porque quando a gente se tornou independente, a escravidão foi mantida. Então, a independência ela foi de fato para quem? E aí, quando a gente pensa em política de memória, significa o quê? Como é que o Estado brasileiro ou governo ou iniciativa privada pensa uma estratégia para lembrar? E como é que a gente lembra? Se você parar para pensar assim, qual o nome da sua rua? Que bairro você mora? Se a gente pensa os nomes das ruas, isso é fruto de política de memória. Por quê? Alguém escolheu aquilo. Então, toda vez que eu vou mudar de casa, eu sempre vejo quem é a pessoa que está na... Quem é aquela pessoa? Qual é o nome da rua? E aí, quando você pensa o nome da rua, você fala assim, ah, não, isso não tem relevância. Você fica todo o tempo repetindo aquele nome. Sempre são de homens, por exemplo. E provavelmente todos eles são a maioria brancos. Que representam o cenário político brasileiro. Se você olha a quantidade de deputados que estão no legislativo, você começa a perceber que tem muito a ver com a formação das ruas. As mulheres, quando aparecem, normalmente são santas. Então, isso são políticas de memória. O nome dos bairros, a gente tem, por exemplo, uma questão sobre ditadura, dez anos da instituição da Comissão Nacional da Verdade. E existem ainda escolas que têm nome de um dos ditadores. Então, como é que você pode homenagear? Porque quando a gente coloca nome, a gente está fazendo homenagens. Quem é que a gente quer homenagear daqui para frente? E a homenagem, teve uma discussão muito interessante quando teve a derrubada das estátuas em 2020. Pandemia, começou todas essas questões. E as estátuas, elas não são a história. Então, se você derruba uma estátuas, você não está derrubando uma história. A história vai ser apagada. Não, você está derrubando uma homenagem. Você está entendendo que aquela homenagem já serviu por um tempo e hoje não serve mais. Não é mais válida. Não é mais válida. Eu estava vendo na semana passada que teve a questão do Dom e do Bruno, que foram assassinados na Amazônia. e em São Paulo tem aquele monumento às bandeiras, que é ali na frente do Ibirapuera. E aquele monumento já foi questionado várias vezes. E agora eles fizeram uma intervenção muito forte pedindo justiça para o esclarecimento do assassinato deles, do desaparecimento, enfim. Então, a política de memória tem a ver com isso. Porque os indígenas, quando eles são lembrados, eles sempre estão nessa subalternização da história. Então, eles sempre são figuras que estão sofrendo violência. Nunca numa valorização de fato quanto inteligentes. Se a gente para para pensar, quando a gente olha, quando a gente fala de inteligência, sempre são filósofos, sempre são cientistas europeus. Então, essas políticas de memória, elas buscam fazer com que a gente tenha uma relação com o passado que é de inclusão. Então, na ditadura civil militar, por exemplo, a gente ainda não tem noção do que de fato aconteceu, porque tem arquivos, Kanda, que não foram abertos. Então, por que é que as forças armadas não deixam a gente acessar esses arquivos? Porque é aquela frase de quem deve não teme e ela se aplica a isso. Então, para a gente ter um esclarecimento sobre o passado e projetar um futuro, porque a gente pode olhar e pensar, por exemplo, as cotas sociais é olhar para o passado e falar, olha, existe uma questão histórica aqui que não foi resolvida e precisa ser resolvida. Isso é olhar para o passado. Então, quando teve em 2003 uma lei federal de obrigatoriedade de ensino de história afro-brasileira, aí você pensa assim, ah, não, mas não precisa ter uma lei para ensinar isso. Claro que precisa, porque antes da lei ninguém ensinava. Os livros didáticos não tinham isso, então, os livros didáticos não tinham apoio audiovisual, então, sem lei, sem história afro-brasileira. Então, essa lei já veio para conseguir movimentar o sistema educacional para a importância de discutir isso. Então, política de memória, que é um tema que por vezes é abordado, a FUVEST em 2019 teve uma redação que foi esse tema, o papel do passado para compreender o presente, é justamente para a gente entender por que é problemático o Museu Nacional pegar fogo, por que é problemático a Cinemateca pegar fogo, por que você tem que investir no Museu da Língua Portuguesa? Por que é que a gente tem que proteger esses lugares? Porque esses lugares que têm arquivos, no caso do Museu da Língua Portuguesa, o arquivo era todo digital, então, ele foi protegido, o arquivo não foi danificado. Agora, o Museu Nacional, quando pega fogo uma peça, aquela peça não é igual ao Museu de História Natural, que os animais têm vários, agora a história não. Então, tinha muitos presentes que Dom João VI recebeu quando ele chegou aqui que foram queimados, desapareceram. Você tem foto, mas isso que não é a mesma coisa. Então, a política de memória, que eu acho que tem muito a ver com o futuro, é como lutar por desenvolver políticas de memória que incluam todos os sujeitos. A gente estava falando da questão de resistência. Quantos museus abordam a história das mulheres? Quando você entra em museu, são sempre histórias das mesmas pessoas. Você pode ir para a Argentina, pode ir para a França, pode ir para a Espanha. Então, existe um movimento hoje de pensar as mulheres dentro dos temas dos museus. A minha pesquisa dentro da... Eu estou no doutorado, é sobre museus. E essas políticas de memória, elas envolvem isso. Vai ter exposição do quê? Vai abrir museu de quê? Então, pensar a história LGBT ou a memória da resistência que fala sobre as organizações contra a ditadura, principalmente de São Paulo, trouxe essa questão da população LGBT na ditadura, que foi uma questão da Unicamp. Então, não que essas coisas estão totalmente conectadas, mas é o que eu disse lá no início, de ficar atento sobre o que está rolando. Porque aí você consegue entender um pouco melhor sobre essa necessidade, porque nós temos a necessidade de lembrar. Se a gente não tivesse a necessidade de lembrar, as famílias não tinham porta-retrato na casa. Não sei a sua família, mas a minha família tem aquelas caixas de álbuns, de fotografia. Mais caixas. É, que sentava todo mundo e enfim. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de lembrar. Então, proteger isso, incentivar que se lembre de todo mundo, sempre vai ser complexo, mas é um horizonte que a gente tem que ter. Então, acho que por isso que pensar futuro é legal, pensar política de memória. É, eu acho que tem um mito que podemos derrubar também aqui nesse programa que estamos sobre o brasileiro, que é a questão do brasileiro ter memória fraca, o brasileiro ter memória curta. Isso também é uma coisa que sempre se repete, se coloca, mas isso é uma estratégia, não é? Totalmente. Totalmente. Porque quando a gente pensa, vamos refletir assim, a gente não lembra de tudo o que aconteceu na nossa vida. Então, vamos dizer que você tem um melhor amigo quando você tinha 10 anos de idade. E aí, você separar da escola, não se vê mais e tal. Quando é que você vai lembrar dele? Quando você for vê-lo? Ou quando você vê uma fotografia? Ou quando alguém menciona? Porque nós temos a capacidade de lembrar com suporte. Então, a gente precisa da fotografia para lembrar, a gente precisa de falar com a pessoa, a gente precisa ver um vídeo, ver alguma coisa, você precisa disso. Porque nós não somos robôs, mas tudo fica armazenado dentro do nosso aparelhamento, mas eles precisam ser provocados. Então, na verdade, a gente pode dizer que na verdade somos um povo que provoca pouco ainda para temas que são absolutamente importantes. A gente não tem... Uma vez eu fiz uma provocação disso na sala de aula que é construir um museu da adolescência. Por que não tem um museu da adolescência? Porque construir um museu da adolescência é dar empoderamento para o adolescente. E o que o adolescente mais quer é ser visto, ser lembrado e coisas do gênero. E esse exercício foi muito importante para entender como a gente organiza essa memória. Então, por exemplo, se você pega um museu de história das mulheres, um museu do trabalho, tem um museu em Minas Gerais que é sobre o museu do trabalho, é você olhar para a história sobre isso e mirar possibilidades de uma sociedade mais inclusiva, de olhar quem não está sendo visto. Então, acho que nós somos uma sociedade que é menos provocada para lembrar de temas que às vezes a gente não quer falar sobre. E é importante falar. Exatamente. Então, é importante pôr o dedo na ferida na hora de pensar a prova de história e estar muito antenado com o que está acontecendo, que é fazer se relacionar com aquilo que está no livro, basicamente. Bom, vamos para um momento aguardado do nosso programa que são dicas para o nosso vestibulando e vestibulanda. Quais são então os pontos mais importantes que o nosso ouvinte tem que ter na hora da prova de história, professor? Eu acho que primeiro de tudo é saber o que você vai prestar. Ah, se eu estou focado no Enem. Então, uma coisa que você vai lidar com o Enem é vocabulário. Diferente da USP, NespNCamp, vou trabalhar esses termos que eu acho que são mais fáceis para quem está ouvindo entender. O Enem, ele tem um vocabulário que é mais complexo. E a gente tem que pensar que o Enem, ele é feito para o Brasil todo. E ele está pensando em cursos diferentes. Então, uma coisa que é assim, você vai fazer o Enem, e você tem que lembrar que você vai ter um desafio, que é o vocabulário. Então, ele vai ter palavras que não são muito usual. Então, você vai ter que tentar olhar na frase o que aquilo significa. Você vai ter que tentar sempre prestar atenção na fonte. Isso para a história é fundamental. Se para as outras disciplinas já é importante, para a história é fundamental. Então, eu acho que para o Enem a primeira coisa é vocabulário. Vão ter palavras que fogem do vocabulário usual. Então, olhar as questões do Enem é importante, porque às vezes quando o aluno vai estudar, ele faz uma questão do Enem, então ele pega lá, sei lá, o tema Brasil Republicano. Aí ele pega uma questão da FUVEST, uma questão do Unicamp, uma questão do Enem. Isso é problemático. Por quê? Porque ele está tirando a possibilidade de ver a característica. Então, se você pega cinco questões de Brasil Republicano do Enem, você vai entender um padrão, que é, o Enem, ele sempre vai ter um texto de apoio. Só que esse texto, ele pode ser documento de época, que aí vai ter um vocabulário bem mais complexo. Então, você vê, esse texto é de 1718, ele é de 1815, de 1920, entendeu que tipo de escrita é aquela? Porque se é um documento de época, provavelmente o Enem vai pedir que você interprete que ele documenta. Então, essa é uma característica das questões. Na USP, na USP, em campo também. Eu sempre divido essas características em três, que são questões de historiografia, ou seja, um pesquisador que tem um trecho de um livro dele. E aí você tem que pensar muito o que aquele historiador está falando. E nesse momento, é o momento que os alunos mais se perdem, porque às vezes o tema, sei lá, é ditadura militar. E ele sabe que a ditadura foi de tal jeito. Mas se aquele texto está apontando para outra coisa, não importa o que você saiba. se tiver escrito segundo texto, é correto afirmar que, não importa o que você saiba, você tem que ler ali, interpretar aquilo, bom. Então, eu acho que essa é uma coisa que às vezes os alunos se perdem. Então, tem essa modalidade, tem uma modalidade direta que isso não aparece no Enem. Isso é bem incomum no Enem. Não, na verdade não tem no Enem. Que é assim, a guerra do Peloponeso foi, isso não tem no Enem. Mas isso aparece na USP e na Unesp. a Unicamp não tem essa característica de direta. A Unesp e a USP por vezes tem. Tem uma questão que é assim, no Brasil, a economia no Brasil impede. Dois pontos. Isso é uma questão direta. Não tem texto, não tem nada. É só, vai ter que saber o que é a economia. Por isso que eu falei daqueles eixos, tem que saber o que é a economia daquela época. E a outra questão é de... Eu acho que eu já falei as três, né? Que é o documento de época, a direta e quando tem historiografia que você tem que saber o que o autor está falando. Então acho que são as três mesmo. E ficar de olho no Enem com essa questão do vocabulário. Porque o vocabulário pega. E essa é a maior dificuldade. Então se você vai prestar, e nem você precisa ir bem em ciências humanas, pega listas. Tem várias listas na internet só de questões divididas em temas para entender o perfil. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos e isso é importante é você ler o enunciado e depois o texto. Mas não lê as alternativas antes. Porque um fator que é muito importante é que o aluno está nervoso fazendo vestibular. Às vezes ele se preparou várias vezes. Às vezes o terceiro, segundo ano que ele está prestando. Às vezes é a primeira vez. Então ele está nervoso. Se você vê uma alternativa que você gostou, o que a gente faz? A gente faz isso na nossa vida. A gente fica tentando fazer com que as coisas se encaixem. Então você vê uma alternativa. Pô, eu lembrei da aula. Fez isso. Eu acho que tem que ser essa. Não, mas aí você está só nervoso, ansioso. Então tem que ler o enunciado, ver o texto que você está pedindo e aí depois você vê a alternativa. Porque você está nervoso, está na correria. Você vê uma alternativa que parece a certa, você vai querer encaixar ela. Então é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. que você vai estar nervoso e entender que prova você está fazendo é a melhor coisa. É, que é muito texto, né? Então às vezes tem que... Muito texto. Sabe que ler, ler nervoso, então você pode perder vários detalhes, né? Cansado fisicamente, né? Que você está ali fazendo, sentado há um tempo. Às vezes lê de novo. Lê de novo, é. Bom, professor, professor, muito bom com essas dicas, eu acho que o nosso ouvinte está preparado para começar a estudar, ir lá, seguir essas dicas valiosas que você deu aqui. Então muito obrigado, professor. Ah, obrigado. Você foi ótimo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham concentração. Eu acho que o nervosismo afeta muito, né? Então eu acho que se você se prepara para a estrutura da prova, você consegue com certeza ter um desempenho um pouco mais tranquilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado também. E um até logo. com certeza gostaram, eu gostei muito. Infelizmente, vamos ficando por aqui. Estudante, prepare-se, coloque a sua playlist favorita e até o próximo Play na Aula.